Hoje é dia de ir para os oceanos. Sim, vamos lá. E aí pessoal, beleza? Aqui em Fala Necro. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mais um vídeo da nossa série de Life in Darkness aqui no Terraria 1.4, no modo Master Mode. Bora lá. Vou dar continuidade, o restante eu falo pra vocês. Como eu quero ir direto ao interesse do vídeo, porque eu quero descobrir o que está acontecendo nessas coisas e ainda preparar algo que eu tenho que deixar já certo para o futuro, ou quase isso, primeiramente eu vou ter que ir no oceano. Mas antes de ir no oceano eu tenho que conversar com uma certa NPC, ter que comprar umas coisas com ela e pegar alguns equipamentos também. Antes de qualquer coisa eu vou precisar fazer uma poção aqui, que é ela que vai me permitir entrar dentro da água e respirar por lá, já que eu não tenho um equipamento específico para isso ainda e eu provavelmente não vou correr atrás disso, porque eu acho que não vai valer a pena. Essa poção aqui é que eu vou precisar. Poção de Gelras. Viajar para um dos oceanos agora. Esse aqui, esse daqui eu vou deixar por último. Esse aqui, ó. Não, eu vou começar a brincadeira por ele. E depois eu vou para o outro, certo? E aí, velho? Suave, mano. Deixa eu ver se isso aqui clareia. Não clareia não, é ruim. Coralza aqui já para eu pegar depois, né? Eu só preciso chegar no final e mapear essa área toda aqui para ver como é que eu vou ficar no final depois. No final depois? Até que o meu oceano não é tão grande o oceano, não. Eu estou pensando que eu... Olha só que tamanho de oceano. Não, não, na verdade não. No caso ele é bem, bem isso mesmo. Só isso. Não tem muito a oferecer. Bem, já que esse lado daqui não tem muito o que eu fazer, eu vou ter que ir para outro, né? Para o outro lado. Que eu acho que do outro lado deve dar alguma coisa de interessante. Vocês lembram que eu já passei por aqui, né? Tentei ver o que é que tem naquela área ali. E eu sei que tem um baú por lá. E por que tem isso aqui no meu mapa? Não faço ideia. Agora, se alguém souber me explicar por que existe isso agora nessas novas versões... É um pouco estranho não ter, tipo, do nada um buraco que desce para o lim... Olha só quem está aqui. Me fizeste criar outro mapa para poder obtê-lo. Para que nesse momento eu venha até esse local e encontre um de forma tão simples. Cacete, o tubarão dá muito dano. Tá, agora eu vou precisar olhar o que tem aqui direito, né? Aparentemente bem nada. Basicamente é isso aqui que tem no meu mapa. Agora, por que isso existe aqui eu não faço ideia. Se alguém souber explicar, deixa nos comentários. Inventário lotado, cheio de coisas aleatórias. Nem tanto, tem algumas coisas aqui que eu ainda vou precisar. Vou deixar esse inventário assim mesmo porque eu não quero voltar. Não, mas eu já estou bem aqui, né? Mais que nada. Eu só vou usar assim mesmo. Vocês sabem que no Hard Mode a coleta de peixes fica um pouco mais variada, né? Por conta desse NPCzinho aqui, ele pede outras missões. Outros tipos de missões que entregam peixes diferentes. No momento eu tenho a ideia de querer juntar várias e várias caixas de pesca. Para entregar para ele. No momento eu tenho essas caixas aqui que não estão completas ainda. Essa daqui tá. Nem todas estão completas ainda, mas eu quero ter uma caixa completa para cada tipo de peixe que ele me pedir para a missão. E são 42 peixes de missão que ele pede. Eu não lembro agora muito bem, mas eu acho que são 42. Se não for isso, deve ser mais ou menos, não faço ideia. Mas eu quero ter 42 baús ou mais de itens de peixe de pesca para a missão de pesca que ele pedir. Ele vai falar, ah, eu quero peixe e tal. Eu vou pegar um peixe lá da caixa que vai estar inteiramente cheia e entregar para ele sem precisar continuar pescando isso por depois de muito tempo. Para isso acontecer, eu tenho que voltar a pescar. E eu vou fazer isso nesse vídeo? Não, se acalme, eu não vou voltar a pescar nesse vídeo não. Mas eu quero fazer uma parada aqui que vai me dar um início de pescaria em breve. Em breve. Provavelmente lá para o pré-hard mode na finalização completa. Eu já vou estar com uma boa parte dos peixes que ele vai pedir. Porque nem todos dá para pegar agora. Nem todos. Mas boa parte eu vou conseguir pegar. Entendeu? Para começar, eu quero erguer... Sim, eu quero erguer esse oceano inteiro para cima. Provavelmente é loucura. Não sei dizer, acho que não. Eu vou sumir com metade da vida marinha do meu mapa desse lado aqui. Para poder tirar a água dessa região e subir ela. Levantar. Eu vou jogar essa ilha para cima. Tanta água, né? Não sei se o jogo vai gostar disso não. Mas provavelmente quando eu estiver com um balde infinito. Eu vou conseguir colocar essa água de volta. Só não quero morrer porque eu acabei de chegar aqui. E tem que voltar de novo. É meio chato, né? Para eu levantar esse oceano aqui. Eu trouxe alguns blocos. São esses aqui. Eu não sei qual o tamanho da caixa lote que eu vou precisar fazer. Para poder colocar esse emaranhado de água lá em cima. Eu vou tentar levantar uma parede zona aqui. E depois fechar ela lá em cima. Não sei. Mas bora lá. Bora ver como é que eu vou fazer isso aqui. E depois eu mostro a fiação que vai ser precisa para mostrar. Para puxar essa água de cima para baixo. Não sei como é que vai funcionar isso daqui no final. Não dá não, viu? Não sei como é que vai funcionar. 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti